ser uma fonte de inspiração graças à sua dança. Gosta de dançar e postar os seus vídeos no Instagram, embora algumas pessoas falem mal do seu peso. Neca Banuzi ganhou muito peso devido ao tratamento para a asma que recebeu quando era mais jovem. No entanto, mantém a alegria de viver e a autoestima, mas quer, acima de tudo, comunicar esses valores. A gentileza é da BBC África. Público sempre os meus vídeos de dança no Instagram porque apercebi-me que os seres humanos reparam-se sempre para as pessoas gordas. Dizem que nós não sabemos fazer nada e a dança faz-me feliz. A dança ajudou-me durante o confinamento quando todo mundo estava em casa. Chamo-me Neca Banuzi. Tenho 31 anos. A julgar pela grande parte dos comentários que recebi, sinto-me feliz por ter inspirado algumas pessoas. Recebi mensagens de jovens mulheres que são gordas, como eu. É o caso daquela que disse que os seus amigos afastam-se dela porque é gorda. Ela sempre teve vergonha de si mesma. Então, olhando para mim, ela começou a inspirar-se e percebeu que não deveria sentir-se diminuída em tudo o que estiver a fazer na vida. Quando eu era pequena, não era gorda. Eu era magra, mas tinha um problema de saúde. Eu era muito asmática quando era bem pequena. Asma muito severa. Em algum momento, começaram a dar-me esteroides que me ajudaram a curar a asma, já que era crónica. O efeito desse tratamento fez-me engordar. Eu sofria de depressão para coisas que aconteciam na minha vida quando era criança. Às vezes ganhava peso, por vezes emagrecia. Decidi-me mais tarde que eu deveria continuar a se ficar dizendo que não queira ser melhor ou seja melhor, não é? O mais importante é que estou bem, cuido de mim mesma, faço exercícios, alimento-me bem e encaro a minha vida tal como ela é. É o mais importante. Todas as mulheres te vão dizer. Na Nigéria e em todo o mundo, os homens olham sempre para nós gordas ou magras. Você verá homens dizer, ah, mamã, te adoro. É assim que as pessoas falam. As pessoas são também grueis. Mesmo no meu chat, agora, se eu te mostrar o tipo de pessoas que imploram por apetites anormais e fazem promessas. Mas isso não deveria ser uma coisa normal. Nós mulheres também somos seres humanos. Temos sentimentos, temos objetivos, temos coisas que queremos realizar na vida. Mas infelizmente é assim que a sociedade nos vê e por isso que as mulheres sempre denunciaram. Muitos homens nigerianos gostam de mulheres cheias. Não se deixem enganar por um homem. Eles adoram mulheres gordas, mas têm vergonha de si mesmo. Talvez vergonha dos seus amigos ou do que os amigos dirão, o que os amigos farão. A mulher que lhes dá paz de espírito, eles sairão com elas às escondidas. Alguém me disse, quando eu era jovem, talvez com 15 ou 16 anos, alguém que era próximo da minha família, disse-me que nunca encontraria um homem que me amasse porque sou gorda. Deixe-me ser frontal. Esses são os tipos de comentários que recebo das pessoas. Até mesmo pessoas que deveriam ser próximas da minha família. Mas olhe para mim hoje. Estou numa relação muito séria, com um homem que me respeita, um homem que sempre me encoraja, que sempre me faz saber que sou tudo para ele. Apesar dos seus 50 anos de idade, a nigeriana Shada Jai matriculou-se na escola secundária. Uma matéria para acompanhar a seguir. Esta é uma escola secundária em Liorim, a capital do estado de Guará, parcela oeste da Nigéria. Vários edifícios, algumas árvores para proporcionar um pouco de sombra durante o recreio e centenas de alunos é o que se pode observar nesse estabelecimento de ensino. Assim como uma mulher de 50 anos que não é professora. Ela chama-se Shada Jai. Não tenho vergonha de usar um uniforme. Uso sempre ao sair de manhã. Pego na minha pasta e vou para a escola. Quem quiser olhar para mim, eu não me importo. Shada Jai nunca frequentou a escola. Ela é costureira, mas sempre teve o sentimento de que o facto de não saber ler nem escrever tem sido um obstáculo na sua vida. Por isso é que ela resolveu matricular-se na escola este ano. Foi algo estranho ver a tia Shada na nossa turma. Nunca tinha visto antes um caso idêntico. Estou sem perceber. Estranho para esses alunos, na verdade, terem uma colega bem mais velha e com idade dos seus pais. A escolha do Shada Jai faz com que as pessoas comentem tanto na escola como no bairro onde ela mora ou na sua boutique atelier em Lourinho. Algumas pessoas não veem com bons olhos a essa mulher adulta e mãe de família ávida por aprender e se emancipar aos 50 anos. A sua própria filha estranhou no início. Quando pela primeira vez ouvi dizer que ela se tinha matriculado na escola secundária, fiquei chateada e perguntei-lhe O que é que estás à procura? Mas Shada Jai persiste e tem-se desvencilhado para conciliar a escola e o seu ofício de alfaiate. Uma aprendiz cuida da boutique atelier quando ela está ocupada. Para o tom do trabalho, não tenho tempo suficiente para trabalhar como se deve. Não tenho como iniciar de manhã cedo. Quando vou para a escola, volto às 16 horas. Não tenho outra escolha. Quando os meus clientes precisam de mim e não me encontram, nem a minha ajudante, eles certamente vão procurar os préstimos de um outro alfaiate. E Shada Jai diz que está pronta a continuar assim nos próximos quatro anos a fim de aperfeiçoar os seus conhecimentos para completar o seu nível académico. Ela também gostaria de fazer outras mulheres interessarem-se pelos estudos e juntarem-se a ela no banco da escola. Um dos escritórios... Um dos escritórios... Um dos escritórios...